Bom, essa semana nós tivemos a notícia que um player de CS tirou a sorte grande e craftou essa skin aqui, uma nova AK661, basicamente a AK mais cara do CS, que pode chegar a valer mais de meio milhão de reais, simplesmente ele fez isso de uma forma, cara, desonesta, digamos assim, ele fez um contrato de troca com uma chance muito baixa de poder receber como resultado uma AK661 e o cara conseguiu, algo, mano, acho que inédito, acho que ninguém tinha feito isso ainda no CS2, a última vez que alguém craftou uma 661, acredito que foi no CSGO. A 661 é basicamente a rainha das AKs, como vocês sabem, eu já falei diversas e diversas vezes, esse é o pattern que é considerado top 1, é o pattern da cicatriz, os colecionadores realmente amam essa skin aqui, só que não é todo dia que alguém consegue criar uma nova AK661, já que pra você conseguir ela, existem apenas duas formas. Ou você abre uma caixa da primeira que foi lançada do CS, que é a Weapon Case, que basicamente custa 500 reais e te dá uma chance de, sei lá, 1 em 1 milhão de dropar uma AK661, como aconteceu recentemente no CS2, uma pessoa abriu uma Weapon Case, como vocês estavam vendo ali no vídeo, e dropou uma 661, inclusive tinha várias pessoas ali, tipo, uma festinha, sei lá. Essa daqui é a forma mais complicada, na verdade, de conseguir uma 661, porque é uma chance muito baixa na caixa, né? A forma mais fácil, digamos assim, é fazendo contratos de troca, por exemplo, o Sparkles, que é um youtuber da Glinga, faz diversos e diversos contratos de troca todo ano em busca da AK661, mas não é só você acertar a AK Casey Harned, você tem que acertar 1 entre 1 mil patterns da AK Casey Harned, o que faz isso ser bem, mas bem difícil. Já que é uma chance em mil, se você acertar a AK Casey Harned, dela ser 661. E um cara, essa semana, acertou. Além de craftar uma AK Casey Harned de contrato de troca, a AK Casey Harned veio com o pattern 661 e um float maravilhoso. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Views, onde ele escreve Eu acabei de acertar uma 661 Com o float perfeito E basicamente é uma 661 Minimalware com float 0.07 Ou seja, quase Factory new, infelizmente não tem vídeo Desse acontecimento, inclusive Uma pessoa aqui perguntou pra ele Prova em vídeo ou então é falso Mas ele respondeu Com basicamente A print de que realmente O item está no inventário dele com esse float 0.07, o pattern O pattern 661, se a gente checa na data base Buscando aqui todas as arcas case Hardware com o pattern 661 Realmente é verídico Ela tem o 12º menor float Do mundo, aqui é o 0.076 E foi Craftada um dia Atrás, né, desde que eu estou gravando esse vídeo A gente inspeciona aqui Ele aplicou 11 stickers ali agora Tipo, pra esconder o azul Pra dar uma zoada, né, um craft Bem meme, diga-se de passagem Mas está aqui, ela existe O default 0.076 Eu tinha inspecionado antes dele colar os stickers Também, e realmente é a 661 E pra provar que ele realmente fez o craft Ele postou uma outra imagem Que é o registro ali Da troca que ele fez, né Do trade up Do contrato de troca, né Quando você faz, assim como você Faz uma trade com alguém Fica o registro no seu inventário Onde ele colocou ali 9 P2000 Ou seja, uma das skins 400 mil com ela Mas assim, calma Não vai achando que é fácil Pegar uma M4-1S Darkwater Jogar ali no contrato E conseguir uma K661 Na real, é uma chance muito Mas muito baixa E a gente vai calcular agora Pra vocês entenderem Bom, então a gente vai imitar Esse contrato que ele fez, tá Numa simulação Colocando uma M4-1S Darkwater E depois 9 P2000 Amber Fade Que é uma skin barata, tá Uma skin de 50 reais E é uma skin filler, né A gente chama ela Basicamente porque ela faz parte De uma coleção Onde acima dela só tem uma skin Que é a R8 Amber Fade Ou seja, não tem como mudar Duas skins se você colocar ela No contrato de troca E skins filler é basicamente Uma skin que ela ajuda A você ter uma chance De acertar aquela skin Que você realmente quer Não sei se ficou confuso Mas acho que deu pra entender Então basicamente Colocando uma M4-1S Darkwater E 9 P2000 Amber Fade Gera uma chance De 9% de você conseguir Uma K Casey Harned Ou 9% de uma Desert Eagle Hypnotic E 81% de conseguir A R8 Amber Fade Então além de acertar Esses 9% Que parece até fácil Para vir o Pattern 661 É uma chance de 1 em 1000 Então de 9% Vai pra 0.009% Resumindo Você gasta 150 dólares Pra ter 0.009% De chance De craftar Uma K661 E 0.009 É um número bem baixo Vai por mim Aproximando os números Pra ficar mais fácil É basicamente 1 em 100 mil A chance de dar certo Mas estamos falando De crafts De 150 dólares Cada contrato de troca Então na teoria Você teria que fazer Sendo bem específico 90 mil vezes Aquele contrato de troca De 150 dólares Pra você conseguir Uma K661 Por isso O valor tão alto Dessa skin Que as vezes Algumas pessoas Não conseguem entender Não é apenas Não é apenas o visual Galera É também Todo o preço Envolvido pra você Se quer chegar perto De fazer uma skin Dessa por meio De um contrato de troca Ou então Você pode abrir ali Mil vezes a caixa Que custa 500 reais Quem sabe Você não pega uma K661 Inclusive tem um vídeo No canal Que eu fiz Recentemente Que o Trainwrex Que é um streamer Mega maníaco Ele tentou Conseguir uma dessa daqui E ele gastou Tipo assim Meio milhão de reais E não conseguiu É um vídeo muito bacana Inclusive recomendo Vocês de irem lá Assistir depois desse aqui Tá bom que o Trainwrex Tava tentando Tipo assim Uma K661 Side Track Factory Neo A famosa K De um milhão de dólares Essa era meio que A skin que ele almejava Criar E aí ele comprou Tipo literalmente Centenas Dessas caixas Apple Case Que cada uma Como eu falei pra vocês Custa 500 reais Comprou um monte de chaves E começou a abrir Só que assim Como eu falei pra vocês Cara É muito difícil Dropar A K661 Na caixa Porque além de você Ter que dropar A K Casey Harned Que é um dos itens ali Tipo de raridade rosa Teria que ser A chance de Um em mil Dela vir 661 Então apesar de ele Ter conseguido dropar Na live que ele fez Diversas A K Casey Harned Inclusive algumas Alp Lightning Strike Né Que ninguém liga muito Nenhuma chegou nem perto Do pattern 661 No fim das contas Como eu mostrei pra vocês Lá naquele vídeo Ele teve um prejuízo De mais de 400 mil reais Abrindo essas caixas Ou seja Muita mas muita gente Tenta pegar a K661 Abrindo caixas Ou fazendo contrato de troca E nunca consegue Porém assim Não vai pensando que Esse Leaf Fez uma vez só Esse contrato de troca Não Esse cara na verdade Ele fez Dezenas de vezes Até acertar Inclusive o perfil dele aqui Tem algumas menções A respeito de crafts Ele fez essa cartinha aqui Que é tipo Crafter do ano Ou seja Ele é tipo Um crafter profissional De skins Ele já tinha acertado Crafts no passado Tá Mas realmente Nada tão insano E tão caro Como essa 661 Agora em termos de valores Qual que é o preço Real de mercado Hoje Da 12ª Melhor A K661 Registrada até hoje Pelo que eu vi aqui Inclusive tem uma Que tá banida No VAC Meu Deus E das 10 8 foram craftadas E 2 Em Factory New Foram dropadas na caixa Pra vocês verem realmente A raridade Essas daqui Com float Factory New O preço é mais ou menos 100 mil dólares Estamos falando aí Nos 550 560 mil reais Em Minimal Air Ela já existe Numa grande quantidade Isso porque As skins Dark Water Elas não dropam em Factory New Então a gente tem ali Por exemplo A M4 1S Dark Water Que ele utilizou Não existe em Factory New Por isso ao longo do tempo Muitas pessoas acabaram Craftando 661 Sem querer Digamos assim Em Minimal Air Existem 45 AK661 Em Minimal Air Sendo que Essas que tem um float Perto de 0.14 0.13 Tem um valor de mercado De mais ou menos 55 mil dólares Não tô falando Das StatTracks Tá StatTrack É outra parada É bem mais caro Agora Essas em Minimal Air Que tão bem pertinho De Factory New Olha Eu vou estimar aqui Que custa algo Em torno de 70 A 80 mil dólares Essas aqui 0.07 0.08 Porque fica No meio termo Entre esses 55 E os 100 Cadol Da Factory New Então digamos Que hoje Deve estar custando Uns 400 Até 500 mil reais 550 560 O cara Coupa uma Factory New Então acho que Abaixo de 500 mil Vamos ser bem justos Mas assim Um lucro absurdo Absurdo Cara Digamos que ele consiga vender Pelos 80 mil dólares Que eu tô supondo Ele comprou 9 Amber Fades Cada uma Por 7 dólares E uma M4-1S Darkwater Por 70 dólares Ou seja Botando na ponta Do lápis Realmente Os 800 reais Que ele investiu Nesse contrato De troca Se transformaram Em 400 mil Tá maluco Dito isso Eu estou pensando Em comprar Uma K661 Sem stickers Sem nada Pro meu inventário Nem precisa ser Em Minimal Air Acho que em fio de test De pagando ali Uns 40 mil dólares Eu já ia ficar bem feliz Só que Ah velho É muito caro Realmente é um item Muito caro E existe Numa grande quantidade Hoje em dia Não é com uma faca Blue Jam Específica Ali com o pattern top 1 Que dropam 10 15 no máximo No mundo inteiro Exatamente porque A K você pode craftar Então ela não vem Só na caixa Se não desse Pra craftar Essa K aqui O número Provavelmente seria Duas vezes menor Eu até fiquei curioso Pra saber Dessas 45 Minimal Bear Quantas foram craftadas E quantas foram dropadas Em caixa Vou analisar uma por uma Aqui Deixa eu fazer as contas E ó Das 45 Minimal Bear 20 foram dropadas Em caixas E 25 foram craftadas Ou seja Tem mais craft Do que skin dropada Em caixa A 661 E existem no total Registradas Na data base 130K 661 Lá em Battle of Card Ou bem desgastada Ninguém quer muito Porque elas ficam feias Ninguém nem tenta Fazer contrato de troca E você Você acha que Esse valor aí De Pô 400 mil reais Por uma AK 661 É muita grana É justo O que você acha desse valor Comenta aí embaixo Eu tô realmente pensando em comprar Novamente Pro meu inventário Uma AK 661 E vamos ver Vamos ver se esse cara Não quer vender dele também Eu posso perguntar Aparentemente o cara é do Qatar E assim Talvez ele queira ficar com a skin Pelo valor sentimental Que ele craftou Mas ele não tem uma coleção De skins muito caras Não Ele tem uma faca aqui Que não tá nem Na altura da AK 661 Vamos ser sinceros É uma talon Bem mediana Tipo Pouco azul no playside Não Pouco não Tem bastante azul É que tinha bastante dourado aqui Tem bastante azul Só que tem um float Muito alto Tem a Lestat Track Não sei Eu acho Na verdade tenho certeza Que uma AK 661 Ia combinar muito mais Com a minha esquerda Tambor J Além disso Ele tem algumas skinzinhas Que no inventário dele Tipo Não são nada demais Uma KJ7 Com rocks Uma Desert Go Blaze E umas outras paradinhas ali Mas nada com o Kato 14 Parece que ele veio e deu tudo Pra comprar skins Dark Order Pra fazer contrato de troca Essa foi a notícia A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto Falou